Senhor Presidente, senhoras deputadas, companheiros e camaradas da imprensa, as pessoas que nos assistem no dia de hoje, eu venho à tribuna neste dia motivado por essa manchete do jornal Rio Branco, que diz, deputado afirma que Eletroac assalta os consumidores acrianos. Eu aqui acrescentaria com a mão armada, porque toda vez que vai cortar a luz de um pobre, normalmente uma viatura da polícia militar faz o acompanhamento dessa ação triste que tem sido esses cortes. E eu trago também o debate nesta casa, isso é muito importante. No dia 17 de abril do ano de 2007, numa audiência pública aqui na Assembleia, com a participação de praticamente todas as representações dos bairros, companheiro Fernandes, presidente de associações, representantes do Estado todinho, onde estava havendo aquela emissão de contas abusivas, com a participação, inclusive, do nosso presidente, Edvaldo Magalhães, nessa audiência pública. E naquele momento eu venho insistindo, praticamente fiz isso durante seis meses, na necessidade de se aplicar a tarifa social, especialmente, especialmente aos beneficiários da Bolsa Família. E naquele dia 17, eu formulei a seguinte pergunta ao presidente da Eletroacre. Presidente, eu até para ser objetivo perguntaria se a partir de agora a vossa senhoria assume o compromisso do cadastramento das prefeituras nos programas oficiais do governo federal, e aqui em Rio Branco, bem como do adjunto da Solidariedade, que o governo complementa, se esses cadastros poderiam suprir, deputado Donaddy, a ida do pobre que não pode pagar o ônibus para se cadastrar lá na Eletroacre. Era simples a operação. Requisitava dos órgãos e aquelas pessoas que integram os programas sociais passariam a receber a tarifa social, que nesse caso o custo desse quilowat é mais barato, não incidiria os 40% do leão, certo? E a Bolsa Família, que era de 112 reais, a população continua recebendo as contas que anula praticamente no Estado. Isso, na minha concepção, é extorsão, porque há o descumprimento de uma lei federal. E se acresce aqui agora, na CPI da Câmara Federal, quando o presidente afirmou taxativamente que apenas 56 mil pessoas estão recebendo o benefício da lei federal que estabelece a tarifa social. Isso significa dizer, senhor presidente e senhores deputados, que aproximadamente mais de 40 mil pessoas pobres, por omissão administrativa da Eletroacre, estão deixando de receber o benefício da tarifa social. Isto, na minha concepção, é grave, é gravíssimo. Mas talvez não seja aqui o que eu peço o apoio da imprensa. Divulguem. Divulguem isso aí, que a pessoa tem o direito. Quem tem o cartão da Bolsa Família, não pode pagar uma luz. Eu estudei bastante com profundidade a lei. Não pode pagar uma luz com mais de 30 reais, ou seja, com mais de 30% do valor da Bolsa Família. Mas o qual é a maldade? A maldade e o dólar estão na minha concepção. De que só se aplica a tarifa para aqueles que vão lá. E o pobre não vai, fica fora. E o compromisso dele é a resposta, que é mais importante. Está aqui um documento público, feito na Assembleia Legislativa. A resposta que ele deu àquela minha pergunta. Senhor presidente da Eletroacre, respondendo, eu acho que sim. A Prefeitura fornece o cadastro. A gente deixa o cadastro... Deputado Walter Prado. Pediria um minuto para concluir, senhor presidente. Se possível, dois minutos. Só um, por favor. Se ele tem uma unidade consumidora no nome dele e participa, então ele vai usufruir, vai ficar marcado e vai ter aquelas tarifas reduzidas. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez por quê? Porque se fizesse, teria que atribuir mais de 40 mil usuários da Bolsa Família, teria que aplicar a tarifa reduzida. E aqui agora eu faço esse apelo à Assembleia. Tem que se requerer, vamos requerer, vamos promover uma audiência pública. Porque isto aqui não é um papel qualquer. É um papel que estava presente pelo mínimo. Doze deputados. Estavam todos os representantes dos bairros de Rio Branco. Estavam os representantes. E foi mesmo que nada. Como que diz, essa resposta aqui foi apenas para dizer, vamos enganar esses bestas. Somente isso. . . . Obrigado.